E fala pessoal, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje galera a gente vai conferir o novo jogo aqui pra Android Chamado Six Online, tá bom pessoal? Novo jogo de mundo aberto, multiplayer Com roleplay para Android Que tá bem bacana, fresquinho E a gente vai conferir neste vídeo, beleza? Antes de mais nada, deixa o like pra fortalecer Compartilha o vídeo e também se inscreve no canal Pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo mobile Lembrando que o game tá na descrição E tá pesando 1,200, pessoal Bom, estamos aqui na tela de seleção do personagem, galera Tem como a gente fazer algumas alterações No nosso avatar, tá? Tamanho, tá? Tem como a gente escolher algumas faces pré-definidas Caraca, o Haaland aqui, ó Beleza Então tem algumas faces pré-definidas Parece o carinha do... Mano, não lembro, parece alguém, cara Enfim, aqui a parte de roupas Tá? É uma roupinha mais casual, vou pegar essa camiseta branca mesmo Bermuda, calça Dá pra gente escolher Vou pegar essa calça aqui que tá interessante Top Alguns acessórios Bonezinho, boina Enfim Dá pra gente colocar alguns acessórios E dá Enter, pessoal Beleza? Vamos renomear nosso personagem 4Play Mobile Yt Ok Não dá pra colocar Porque tá inválido 4Play Então dá certo? 4Play Yt Enter Beleza, pessoal Estamos aqui no lobby Tá ok É... O que mais temos pra mexer aqui? Beleza Vamos entrar Vamos dar play logo pra começar Não vou mexer em questão gráfica no momento, né, galera? Depois a gente mexe Mas o bom nesse jogo Ó, começamos aqui nesse jogo, pessoal A gente pode tunar veículos É... Comprar propriedades Né? Inclusive tá mandando a gente comprar um veículo aqui, cara Vamos comprar esse Riva mesmo, tá bom? Pra começar, né? No game Tá? É... A gente pode comprar propriedades, né, galera? Comprar... Diversas coisas Além de equipamentos Roupas também Ter profissões dentro do jogo, tá ligado? Pode ser lenhador, mineiro Enfim Tem várias profissões aí Bem bacana Cara, a questão do gráfico do jogo tá bem bonita Aparentemente aqui no início, né? Tá bem bacana, cara Tem o botão de agachar Botão de pular Botão de dar uma roladinha, né? Botão de correr A corrida do personagem tá um pouco estranha Parece que ele tá meio patinando, tá, galera? Como o jogo não tá lançado na América do Sul, tá, pessoal? Beleza, vamos lá Vamos sair aqui pra fora Aqui, clicando, tem a roda de habilidade Porém, a gente só tem a mão pra dar soco Não tem nenhum equipamento, né? Partiu, então, pessoal Vamos sair aqui Aparentemente a gente tá numa estação de trem De metrô, alguma coisa do tipo, né? Vamos lá Pronto, é isso mesmo Era uma estação de metrô, cara Pronto, estamos aqui no mundo aberto E o legal, galera Que esse jogo aqui Diz, né? Na descrição Que é 90km o mapa, né, cara? Eu não sei se isso é verdade Ou é somente a descrição, tá? Então É um mapa gigantesco Tá mandando a gente dar Respaw no nosso veículo Pronto De respaw Olha Cara, tá bacana o gráfico do veículo, né, pessoal? O gráfico do cenário Eu não sei se é porque Não tá renderizado, né? Só quando a gente se aproxima Renderiza Porém tá meio desfocado, né, cara? Só os objetos mais próximos Que tá com mais detalhe Tá vendo? Eu não sei se é uma estratégia pra Pro jogo ficar mais leve e tal, né? Clicando aqui no minimapa, galera A gente consegue ver o minimapa Vamos ver E realmente é bem grande Tem várias áreas aqui, ó Caraca São divididos por ilhas, né, pessoal? Bacana, mano Então realmente é grande Tem a parte de trabalho Ó, trabalho de minerador Trabalho de lenheiro De colheita De pescaria Caraca Tem muito trabalho, pessoal Da hora Dá pra gente ter uma profissão no game, né? Então vamos lá É... O que mais temos aqui? Então, ó Aqui é o botão de... Caraca O cara tá querendo entrar no meu carro? Ou não? Tá bugado, eu acho Clicando aqui em veículos Ah, aqui, galera Tem informações do personagem Tá vendo, ó Nickname O level Dinheiro Aqui é os nossos veículos, tá? Aqui a gente pode dar load Preg vim, tá vendo, ó A gente clica em S E ele respawna o veículo pra gente Isso é top Ó, já tem um jogador entrando agora no game, né? Como o game é novo Tem muito jogador entrando Deixa eu pegar nosso carro O cara tá querendo entrar no nosso carro, véi Sai daí, rapaz Será que esse aqui é o nosso, galera? Ah, o nosso é esse Por isso que não dá pra pegar aquele Beleza Beleza, então vamos sair daqui de perto Tem muito jogador entrando Questão de gráfico, pessoal Eu não alterei Mas tem como alterar A gente tá no Super, né? Eu vou deixar que o jogo recomendou pra gente, beleza? Mas tem como deixar no Ultra também Tá? Tá, vamos lá É... Clicando aqui a gente tem acesso ao nosso celular Aparentemente um iPhone E já tem missão aqui pra gente pegar, tá? Hello, brain Aparentemente Ah, tá, galera A gente pegou uma missão pra profissão Pra nós entrar numa profissão, tá ligado? Pra um trabalho Aparentemente é de lenhador, né? Pela imagem do... Do cara que entrou em contato com a gente aqui, ó Ele parece ser um lenhador, né? Deixa eu clicar É, parece ser um lenhador, né? Então vamos lá onde ele marcou, pessoal Tá longe, hein? 6 mil metros, cara Deixa eu clicar no minimapa pra ver É a gente tem que pegar a rua aqui, 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 aqui Caraca, tá longe Então vamos lá, pessoal Tem que seguir o pontinho azul Pelo que eu entendi também, galera Nessa sala Cabe até mil jogadores Eu acho isso aí absurdo Tá? Eu não sei se é real Mas na descrição diz Que é até mil jogadores por sessão, né? Mas eu acho muita gente, cara Tá, como a gente sai daqui, mano? Ah, não é por aqui não, cara Já tô errado, ó Ó, carrinho bem tranquilo, pessoal Pra dirigir Ele faz drift Qualquer movimentinho que você clica aqui no freio, ó Ele faz drift Bacana Beleza, vamos seguir em frente, então Pra gente fazer essa missão aí Que é a primeira missão que o game tá mandando pra gente, cara Partiu É pra cá, será? É Seguiu o ponto azul Tá bem longe, galera Já já a gente volta Galera, finalmente tô chegando Foi longe, viu? É, meu amigo Seis quilômetros não é perto, não Realmente o jogo deve ter tudo isso mesmo, cara Tá, vamos entrar aqui Aparentemente, galera A gente vai entrar nessa madeireira, tá? É Pra pegar o emprego de lenhador Tá ligado? Vamos lá onde tá mandando Aparentemente é pra cá Cadê a entrada? Ah, acho que é aqui, ó Bom, entramos aqui, galera Tá Vamos descer do carro Eu tava vendo aqui, pessoal Que tem a questão da mochila Nossa Deixa eu ver aqui É Na mochila, na verdade Na mochila não A gente clica aqui Aparece uma mochila Na verdade Ele abre a porta de trás E entra Como passageiro, galera Tá? Não é mochila não Disfarça Tá bom Vamos lá, então Tá mandando em aqui Acho que provavelmente É pra gente pegar algum recurso É Tá Ah, pra trocar de roupa, né, mano Accept Ok Ó, agora sim Agora a gente é um lenhador mesmo Cara, tá abandonado aqui Cheio de teia de aranha, né, mano Tá bom Tá mandando pegar o veículo Partiu Vamos começar a trabalhar Tá Pegar o veículo Dá ok Tá mandando a gente pegar Uma parada ali O que que é isso aqui? Ah, o reboque, né, pessoal A gente vai ter que conectar O carro nele Vamos ver se a gente consegue De primeira Dá um rézinho Caraca, a câmera bugou, cara Opa Aí E agora? Aperta onde? Ah, aperta aqui Beleza Conectou Agora sim Agora a gente tem uma carretinha, galera Será que é pra cá que a gente vai? Será que é aqui não? Não é aqui não Acho que a gente tem que sair daqui, mano Tá, vamos sair então Ó, que da hora, cara Provavelmente a gente tem que carregar As madeiras, né Cortar, carregar e trazer pra cá Pra madeireira, né, mano A gente é um funcionário daqui Tá, então tá mandando ir pra Caraca Longíssimo, mano Tá mandando ir lá pra Deve ser uma floresta Alguma coisa do tipo, né, pessoal Pra gente começar a coletar Madeira, beleza? Então vamos partir pra lá Galera, vocês não sabem o que aconteceu, cara Tá ligado que carro não anda sem gasolina, né, mano? Ou seja Eu tava praticamente na metade do caminho Pra chegar lá pra Pra gente começar Iniciar os trabalhos, né, galera Porém acabou a gasolina, mano Ó Acabou a gasolina do carro E agora? O que eu vou fazer no meio do nada, cara? O que eu vou fazer no meio do nada Sem gasolina? Tá? Deixa eu ver se tem como comprar aqui Tomara que tenha, mano Senão eu tô frito Ó Será que tem como usar essa daqui, galera? Deixa eu ver se eu clicar aqui Pra ver se tem como usar a gasolina Porque, mano Que vacilo E eu passei perto de um posto E não abasteci Eu achei que dava, tá ligado? Na verdade eu nem lembrei, mano Na verdade Vou ser bem sincero com vocês Deixa eu ver como que a gente vai usar, galera A gasolina aqui pra gente Abastecer esses veículos, mano É... Cadê? Como é que a gente abastece ele, cara? Clicando em veículo Tá Devolvi o carro Agora a gente vai entrar novamente nele Calma que vem com gasolina, mano Não vem, galera? Pior que eu não tô vendo nenhuma opção, tá ligado? Da gente colocar gasolina nele, mano Tipo Ah, aqui Será que é aqui, mano? Aqui é a câmera, luz Não Ó, luz Câmera Porta Motor É, galera Infelizmente, cara A gente ficou sem gasosa Mas, galera Esse é o game, tá? Espero que tenha gostado Beleza? Se gostou, não esquece do like Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui 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 Obrigado.